Declaro, então, o ato aprovado. Solicita, senhora secretária, que faça leitura do material constante expediente. Indicação número 418, barra 2017, de autoria do vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus. Indica ao chefe do Poder Executivo deste município, o senhor Fabrício Petri, com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, solicitando melhorias nas estradas de acesso à simpatia, mais precisamente no trecho de Emboacica, que liga à simpatia. Este vereador recebeu diversas reclamações dos moradores e demais pessoas que por ali trafegam. Plenário Luiz Guimarães, 13 de junho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 419, barra 2017, ao chefe do Poder Executivo deste município, com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando que seja feito patrulhamento e limpeza nas estradas de dois irmãos de Olivânia. As mesmas encontram-se em situações precárias, com buracos e desnivelamentos, exigindo providências do poder público para atender aos moradores e usuários das vias. Plenário Luiz Guimarães, 13 de junho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 426, barra 2017, ao chefe do Poder Executivo deste município, Sr. Fabrício Petri, com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando que seja feita a troca das lâmpadas da rua Carlos Rubens Flores, Alvorada, referência Unilar Madeiras, na lateral do campo de Anchieta. A mesma se encontra muito escura, as lâmpadas são antigas, fracas e vêm trazendo insegurança às pessoas que ali residem. Solicita ainda que se instale mais um braço de luz no poste da esquina, em frente ao Unilar. Plenário Luiz Guimarães, 19 de junho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicação número 427, barra 2017, ao chefe do Poder Executivo, Sr. Fabrício Petri, com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que seja feito melhorias na iluminação da praça Nair Marvila Nogueira, localizada na Avenida Rauta, em frente ao campo do Anchieta, considerando que a iluminação existente na praça encontra-se deficitária. E a ausência da iluminação adequada coloca em risco não só aqueles que frequentam, como também ali transitam. E solicita ainda que se instale um playground para crianças. Plenário Luiz Guimarães, 19 de junho de 2017, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Indicações número 418, 419, 426 e 427 de 2017, de autoria do vereador Serginho, para conhecimento do plenário. Indicação número 420, barra 2017, de autoria do vereador Richard de Otônio Costa, ao Sr. Flávio Santana, Secretário Municipal de Infraestrutura. Que seja providenciado com urgência reparos no DEC dia 1. Haja vista que está em mau estado de conservação, podendo ocasionar acidentes com cidadãos. Fotos sem anexo. Plenário Luiz Guimarães, 6 de junho de 2017, Richard de Otônio Costa, vereador. Indicação número 421, barra 2017, ao Sr. Flávio Santana, Secretário Municipal de Infraestrutura. Que seja providenciado com urgência, com fundamento no artigo 6º da Lei Orgânica, pavimentação na rua São Luís Gonzaga, em frente à Igreja Católica, em Baixo Pongal. Plenário Luiz Guimarães, 6 de junho de 2017, Richard de Otônio Costa, vereador. Indicação número 422, barra 2017, ao Sr. Flávio Santana, Secretário Municipal de Infraestrutura. Que seja providenciado com urgência a continuação da extensão de rede elétrica no bairro Santa Luzia de Monteiro, zona rural em Anchieta, próximo à escola de Santa Luzia do Monteiro. Ressalte-se que a mesma foi instalada até um determinado ponto e não foi concluído o encerramento. Plenário Luiz Guimarães, 6 de junho de 2017, Richard de Otônio Costa, vereador. Indicações número 420, 421 e 422 de 2017, de autoria do vereador Richard de Costa, para conhecimento do plenário. Indicação número 423 de 2017, do vereador Renato Lourencini. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Fabrício Petri, para que institua o serviço público voluntário no âmbito da administração pública municipal de Anchieta, visando disciplinar sua prestação e construir uma rede de solidariedade para auxiliar o Poder Executivo na garantia dos direitos fundamentais de acesso a serviços públicos de qualidade. Indicação número 423 de 2017, de autoria do vereador Renato Lourencini, para conhecimento do plenário. Indicação número 424, barra 2017, de autoria do vereador José Maria Simões Brandão, ao secretário de Esporte e Juventude, que seja feita a manutenção do campo de futebol society da Vila Olímpica. A indicação que ora faça irá atender os anseios dos usuários que não estão podendo usufruir deste local adequadamente. Plenário Ulisses Guimarães, 14 de junho de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicação número 433, barra 2017. Ao excelentíssimo prefeito municipal de Anchieta, senhor Fabrício Petri, que estude a viabilidade de implantar um projeto que atenda as comunidades de Belo Horizonte e Goimbê com internet. Este projeto será elaborado em parceria com a Associação de Moradores, pois a mesma está com toda a documentação em dia, o que poderá facilitar a busca por recursos federais e ou estaduais. Plenário Ulisses Guimarães, 14 de junho de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicação número 434, barra 2017, ao secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, que seja colocado o braço nos 18 postes da Avenida Principal e das ruas vicinais das comunidades de Belo Horizonte, o que irá aumentar a iluminação, beneficiando a comunidade. Plenário Ulisses Guimarães, 14 de junho de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicação número 435, barra 2017, ao secretário de Infraestrutura, senhor Flávio Santana, que seja disponibilizado um caminhão pipa para limpar a Praça São Pedro. A indicação que ora faço é para atender a solicitação dos moradores que estão reclamando que a praça está ficando muito suja. Plenário Ulisses Guimarães, 14 de junho de 2017, José Maria Simões Brandão, vereador. Indicação número 424, 433, 434 e 435 de 2017, de autoria do vereador Zé Maria, para conhecimento do plenário. Indicação número 425, do vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fabrício Petri, com cópia ao senhor secretário municipal de Infraestrutura, Flávio Santana, a retirada e troca dos equipamentos de ginástica da Praça da Vila Olímpica. A retirada deve ser feita com urgência, pois os equipamentos públicos estão enferrujados, colocando em risco a saúde pública. Solicito também que sejam vistoriadas todas as praças públicas que oferecem equipamentos de ginástica ou brinquedos para crianças. Desculpa, é Vila Samarco, fazendo correção. Indicação do vereador Beto Calimã. Indicação número 425, de 2017, de autoria do vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Indicação número 428, barra 2017, de autoria do vereador Alexandre Assage, ao secretário de Infraestrutura e Obras, Flávio Santana de Oliveira. Nos termos a seguir, que seja providenciada a pintura da marcação do piso da quadra poliesportiva da comunidade São Mateus, assim como também das traves dos gols. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de junho de 2017, Alexandre Assade, vereador. Indicação número 428, de 2017, de autoria do vereador Alexandre Assage, para conhecimento do plenário. Indicação número 429, barra 2017, ao secretário de Infraestrutura, Flávio Santana, solicitando o reparo de um buraco na Avenida Principal de Limeira. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de junho de 2017, Terezinha Visone Mesadre, vereadora. Indicação número 430, barra 2017, ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo, solicitando a instalação de abrigos de ônibus no quilômetro 364 da BR-101, sul, em Anchieta, próximo ao distrito de São Lourenço, neste município. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de junho de 2017, Terezinha Visone Mesadre, vereadora. Indicação número 431, barra 2017, ao secretário de Infraestrutura, Flávio Santana, solicitando o envio do caminhão coletar nas comunidades de Goimbê e Belo Horizonte, neste município. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de junho de 2017, Terezinha Visone Mesadre, vereadora. Indicações número 429, 430 e 431, de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadre, para o conhecimento do plenário. Indicação número 432, do vereador Tasso Brunoro, para o conhecimento do plenário. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fabrício Petri, a instituição da Política Municipal de Economia Solidária. Segue anexo, menudo do projeto de lei. Indicação número 432, de 2017, de autoria do vereador Tasso Brunoro, para o conhecimento do plenário. Moção número 75, barra 2017. Moção de congratulação à Comunidade Católica Divino Espírito Santo, em Jabaquara, pela Romaria dos Devotos a São José de Anchieta. Pelo terceiro ano consecutivo, aconteceu a Romaria dos Devotos a São José de Anchieta. Com percurso de 18 quilômetros, os devotos saíram de Jabaquara, seguindo até o Santuário Nacional de São José de Anchieta. Com a participação de centenas de pessoas, sendo mais um dos atrativos da Festa Nacional de São José de Anchieta. Dessa forma, com fundamento no artigo 123, do Regimento Interno, apresento moção de congratulação à Comunidade Católica Divino Espírito Santo, em Jabaquara, pela Romaria dos Devotos a São José de Anchieta. E requeram à mesa diretora que tal moção seja consignada em ata de seus trabalhos. Plenário Ulisses Guimarães, 19 de junho de 2017, Renato Lourencini, vereador. Moção número 76, barra 2017. Moção de congratulação e aplauso à Igreja Assembleia de Deus, mensagem vivas pelo Congresso 2017. Com o tema Alegre-te é tempo de colheita, a Igreja Assembleia de Deus, mensagem vivas de Mãe Bá, realizou no último fim de semana o Congresso 2017, evento que atraiu centenas de participantes de diversas partes do Estado e do Brasil, movimentando o nosso município nesse período. Dessa forma, com fundamento no artigo 123, do Regimento Interno dessa Casa, apresento moção de congratulação e aplauso ao pastor Júnior e à pastora Leslie, presidente da Assembleia de Deus, mensagens vivas, pela realização do Congresso 2017 e requeiro à mesa diretora que tal moção seja consignada em ata de seus trabalhos. Plenário Ulisses Guimarães, 19 de junho de 2017, Renato Lourencini, vereador. Moções número 75, 76 de 2017, de autoria do vereador Renato Lourencini, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 77, barra 2017. Moção de votos de pesar pelo falecimento do senhor Leordino José dos Santos, morador de Anchieta. Leordino deixou filhos, amigos que o amavam e o cobriu de atenção e carinho. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem. Seu falecimento e luta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um homem exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente aos filhos, minhas sinceras condolências. Manifesto meu profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejo que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas para que o senhor Leordino descanse em paz. Plenário Lice Guimarães, 20 de junho de 2017. Terezinha Visoni, Mesadre, vereadora. Moção número 78, barra 2017. Moção de voto de pesar pelo falecimento da senhora Justina Montagnoli Ferreira, moradora de Anchieta. As pessoas são insubstituíveis em sua existência e quando são especiais, além da falta que fazem aquelas que as amam, deixam o mundo mais pobre. Sem a nossa amiga, senhora Justina, o mundo perde um pouco do seu brilho alegria e cor. Senhora Justina deixou filhos e amigos que a amava e a cobria de atenção e carinho. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadã de bem. A Deus pedimos também que dê a nossa querida senhora Justina o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros péssimas. Plenário Lice Guimarães, 20 de junho de 2017, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Moções de voto de pesar, número 77, 78 de 2017, de autoria da vereadora Terezinha Mesadre, em votação. Senhores vereadores favoráveis, por favor, se coloquem de pé. Aprovada. Aguardemos um minuto de silêncio. Acho que já escolhemos um minuto de silêncio. E aí Projeto de Lei nº 42, barra 2017 Dispõe sobre denominação de próprio público e da outras providências Fica denominada de Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Emeif Josiane Oliveira da Mata Miranda A Escola de Limeira, localizada no município de Anchieta Plenário Ulisses Guimarães, 13 de junho de 2017 Terezinha Visoni Mesadre, vereadora Projeto de Lei nº 42, de 2017 De autora da vereadora Terezinha Mesadre Baixada às comissões Anchieta, 13 de junho de 2017 Ofício nº 1006, barra 2017 Prezados senhores, inicialmente nossos cumprimentos Conforme solicitado, encaminho em anexo Cópia da prestação de contas do plano operativo anual Do Hospital Maternidade Anchieta, barra MEPs Referente ao mês de maio de 2017 Respeitosamente, Paloma Alves Alconporte, diretora administrativa Anchieta, 13 de junho de 2017 Ofício nº 015, barra 2017 Do MEPs, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Para a Câmara Municipal de Anchieta Ao excelentíssimo senhor, presidente da casa Tácio Ernesto Franco Brunoro Assunto, encaminhamento, prestação de contas Convênio nº 016, barra 2016 MEPs, barra Prefeitura Municipal de Anchieta, barra Crestes Estamos encaminhando a prestação de contas dessa entidade Conforme convênio nº 016, barra 2016 Entre MEPs, Prefeitura Municipal de Anchieta Referente à oitava parcela convênio Repassada em 25 de 5 de 2017 No valor de R$ 90 mil Para manutenção das creches Referente ao período de maio de 2017 Sem mais um momento Aceite nossos protestos de elevada estima E distinta consideração Atenciosamente, Hidalgiso José Monec Superintendente-Geral do MEPs E Matheus Ramos, contador do MEPs Anchieta, 14 de junho de 2017 Ofício da Secretaria Municipal de Saúde Nº 254, barra 2017 Ao excelentíssimo senhor Tácio Ernesto Franco Brunoro Presidente da Câmara Municipal de Anchieta Referência, prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2017 Meritíssimo senhor Servimos do presente para reencaminhar a prestação de contas em formato digital Referente ao primeiro quadrimestre de 2017 Dessa Secretaria de Saúde A referida prestação de contas Fora apresentada ao Conselho Municipal de Saúde Em reunião extraordinária nº 85 Datada de 31 de maio de 2017 Às 13 horas Na sede do Conselho Realizada as devidas adequações Requeridas pelos membros do Conselho Encontra-se sob apreciação do mesmo Ressaltamos nossos votos de estima E colocamos-nos à disposição Para eventuais questionamentos Atenciosamente Jaldete Silva Frontino Denadai Secretária Municipal de Saúde Finalizado então o expediente Passamos a hora destinada aos oradores Que de acordo com o artigo 166 Parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa Passam a fazer uso dos seus 10 minutos para o pronunciamento Pela ordem concedo a palavra o vereador Beto Calimã Senhor presidente Cumprimentando a vossa excelência Cumprimento meus colegas vereadores Quero cumprimentar Doutor Gutenberg Do jornal Panorama Cumprimentando a doutor Gutenberg Cumprimentando a todos os presentes Senhores Dificuldades preparam pessoas comuns Para destinos extraordinários Doutor Gutenberg Senhores Quero falar sobre a praça Praças São espaços públicos importantes Para a nossa sociedade Após o recebimento de denúncias Fomos à praça da Vila Samarco Verificar os equipamentos de ginásticas E encontramos uma situação grave Os equipamentos estão todos Enferrujados E colocando em risco As pessoas que venham utilizá-lo No meu entendimento Todos esses equipamentos Devem ser retirados E substituídos Com toda a urgência Estou utilizando O meio visual Para que todos tomem a ciência Da situação Dos equipamentos E o perigo Que pode trazer Para a população De Anchieta Que usa esses equipamentos Eu peço a gentileza Do Secretário Municipal De Infraestrutura Que retire os equipamentos Com urgência E faça uma vistoria Em todos esses equipamentos Da Academia Popular Já pensou, senhoras e senhores Os seus filhos Os seus familiares Vão usar esse equipamento E chega lá Acontece um acidente Nós sabemos Que não é Fruto dessa administração Mas foi De administração passadas Esses equipamentos No meu pensar No meu ver Eles são inviáveis Para poder se colocar Ali em frente A praia Renato Lourencini Porque Nós sabemos Que tem um alto Índice De salina ali E esses equipamentos Deteroram Assim mesmo Como foi Doutor Gutenberg Os pontos de ônibus Do passado Que tiveram Que ser retirados Porque Um dinheiro Jogado fora Nós Quando formos Adquirir Alguma coisa Para o município Temos que adquirir Coisas duráveis Não Coisas obsoletas Que deterioram Que estragam Com o decorrer do tempo Então Eu solicito O senhor Tácio Bruno Que o prefeito Remova Através da secretaria De infraestrutura Imediatamente Esses equipamentos Ou então Substituí-los Nessa casa Temos Trabalhado Todos os dias Em busca De desenvolvimento Para a geração De emprego E renda Para o nosso município Como já foi dito Anteriormente É necessária A nomeação Do secretário Municipal De desenvolvimento Econômico Para termos A articulação Necessária Junto A prefeitura E diversos órgãos Governamentais Temos alcançado Os objetivos Significantes Contudo Precisamos Da Contrapartida Do governo Municipal É certo Que o prefeito Sozinho Mesmo Com todo Empenho Não tenha Como conseguir Pois a agenda Positiva Do desenvolvimento Requer Muita exclusividade Esforço Pessoal Então Queremos Reiterar O pedido Que a Secretaria Municipal De integração Seja organizada E coloque O gestor Competente Para caminharmos Junto Assim Avançaremos Na conquista De empresas Para o nosso Município O porto Delbu Poderia estar Sendo usado Para o transporte De rochas Ornamentais Que atualmente O Espírito O Espírito Santo É o maior Produtor Doutor Guteberg O maior Produtor Do Brasil Em rochas Ornamentais E é o segundo E é o segundo Maior Produtor De café Do país E mamão Papai Esses produtos Eles Eles são Eles são desviados Aqui Dos nossos Portos E vão Para onde Vão Para diversos Portos E outros Estados E gerando Assim ICM Para aqueles Estados E nós Ficamos Sem Nós temos Aqui O porto Da Samarco Que ele Pode ser Uma ótima Opção Para nós Para podermos Exportar Esses produtos A diversificação Vander Desse porto Seria importante Para nós É por isso Que eu estou Aqui solicitando Ao prefeito Para que ele Forme logo Essa Tão esperada Secretaria De Desenvolvimento Para que Possamos Estarmos Junto Com o governo Municipal Para podermos Reivindicar A diversificação Desse porto Como disse Na semana Passada A situação De muitas Famílias Em nosso Município É de Emergência E carência Estamos Somando Forças Fortalecendo As entidades Já Construídas Em nosso Município Como pontos De coleta De alimentação Vestuários Calçados E cobertores E eu quero Deixar claro Aqui para os senhores Que a distribuição De todo De todo Que for Recadado Será De responsabilidade Dessas São Pedro De terça A sexta-feira No horário Comercial Eles estão abertos Para poder fazer A captação Desses donativos O hospital Maternidade Meps Na recepção De segunda A sexta-feira De sete Às dezenove Horas A igreja Ibrejetiba Em frente Do portal De segunda A sexta-feira De nove Às doze Horas Eu agradeço A população Que está colaborando Com nossos irmãos Que precisam Quero publicamente Aqui agradecer A Secretaria Municipal De Educação Por ter oficiado O nosso gabinete Que implantou Um projeto Feito Por indicação Desse vereador Conscientização Sobre os perigos Do desafio Da baleia azul Nas escolas Porque A todo momento Está acontecendo Uma tragédia Por causa Desse jogo Quero também Parabenizar O nosso povo E a Prefeitura Municipal Através do Prefeito Fabrício Prete Pelo trabalho Realizado Tanto na estrutura Como Professores De Educação Física Assistência Médica Lances Enfim Na escolha Afetiva Como É próprio Da população De Anchieta Nas caminhadas Dos passos De Anchieta Tem Esse evento Otácio Tendo sido Elogiado O nosso município Pela Associação Brasileira Dos Amigos Dos Passos De Anchieta Ações Em Conjunta Entre a Sociedade Civil Governamental E Municipal Eleva O nível Da civilidade E o compromisso De todos Em prol De Anchieta Agradeço Agradeço A todos Uma boa noite Obrigado Vereador Beto Pelas palavras Pela honra Em concedo Agora A palavra ao vereador Alexandre Açade Excelentíssimo Sr. Presidente Dessa Casa de Leis Estácio Ernesto Franco Brunoro Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente Sérgio Luiz Excelentíssimo Sr. Primeiro Secretário Giovanni Beneghelli Nobres colegas Todo o público Aqui presente Aqueles que nos ouvem Via web Uma boa noite Gostaria de estar saudando Aqui hoje De forma especial Os colegas vereadores Do município Vizinho de Piúma A presidente Bernadette E o vereador Eliezer Muito obrigado Por terem vindo a essa casa Estejam sempre Sejam sempre bem-vindos Gostaria de começar Minhas palavras Aqui parabenizando Alguns atletas Do município Primeiros atletas De ciclismo Categoria Mountain Bike Apolônio Carneiro Guilherme Ramalhete Luciano Alóquio E Luiz Maria Roveta Pelas colocações De destaque No evento ocorrido No último fim de semana Na cidade de Itapemirim Na categoria Elite Que é a categoria máxima Do ciclismo Mountain Bike Nós tivemos Dois atletas de Anchieta Nas primeiras colocações O Apolônio Foi primeiro colocado E o Guilherme Ramalhete Segundo Luciano Alóquio Foi segundo colocado Na sua categoria E o Luiz Maria Roveta Primeiro colocado Esses atletas Mais uma vez Representando de forma honrosa O nome do município De Anchieta Também continuando A parabenizar atletas Gostaria de parabenizar O Bernardo Lopes E a Larissa Nascimento Da modalidade Jiu Jitsu Pelo destaque Na participação No campeonato Brasileiro Sudeste De Jiu Jitsu Em que esses atletas Também foram campeões O Bernardo Campeão na categoria Pesadíssimo Faixa preta E a Larissa Foi campeã Na categoria Médio Faixa azul Parabenizar Esses atletas E senhor presidente Se me permite Gostaria de estar propondo Aqui uma moção De congratulação A todos esses atletas Requerimento verbal Do vereador Alexandre De moção Em votação Senhores vereadores Favoráveis Permaneçam como se encontra Aprovado Pois bem Então Parabéns mais uma vez E continuem Com essa garra Continuem De forma Destemida Representando Nosso município Vocês muito nos honram Todos vocês Meus parabéns Mais uma vez Pois bem Hoje tivemos Uma notícia Boa Dentro tantas Do meio De tantas notícias Ruins Que temos recebido Nos últimos tempos Para a categoria Dos pescadores Finalmente Foi editada Uma portaria De número 217 Que revoga Em parte A famigerada Portaria 445 Que proibia A pesca De praticamente Todas as espécies De pescado Hoje Com a edição Dessa nova portaria 217 173 espécies Foram liberadas Para pesca E dentro dessas espécies Estão aquelas Que mais ocorrem Aqui no litoral capixama Como o badé O garupa Entre outros Então é uma vitória Parcial Da categoria Pesqueira Essa portaria 217 Passa a ter uma validade De um ano Nesse período O governo federal Se compromete A estar promovendo Novos estudos Novos apanhados Para que se chegue Num consenso De quais espécimes Realmente Hoje se encontram Em extinção E tem que ser proibidas E quais Devem ser Liberadas Mas De agora Até daqui a um ano Esse pescado Está liberado Isso traz um alívio Grande Para esses bravos homens Esses lutadores Esses guerreiros Que são os pescadores Então parabéns pescadores A partir de hoje Essas espécies proibidas Essas 173 Estão liberadas Para pesca Gostaria aqui também De estar falando Sobre algo Que foi levantado Semana passada Aqui pelo vereador Giovanni Que é a polêmica A questão Sobre o decreto Emitido Pela prefeitura De Guarapari Com relação A rodoviária Isso atinge De forma drástica Grande parte De trabalhadores Aqui do município De Anchieta Que depende Do transporte Coletivo Para estar se deslocando Até a cidade De Guarapari Sexta-feira passada Estivemos Lá na cidade De Guarapari Um protesto Para falar sobre esse tempo Para chamar a atenção Das autoridades E aqui eu gostaria De estar parabenizando E saudando Meu amigo Silvinho Essa jovem liderança Lá da comunidade De Maimba Que desde o começo Comprou essa briga Silvinho Eu queria te dizer Que a gente fica muito satisfeito E ver um membro Da sociedade Civil organizada Arregaçar as mangas E buscar Seus direitos Através de luta Eu quero te parabenizar E me colocar mais uma vez À disposição De você De toda a comunidade De Maimba E de toda a Chieta Porque é um problema Que não atinge Somente os moradores De Maimba E o Bu Mas todos aqueles Que precisam de alguma forma Se deslocar De um ônibus Para Guarapari Vereador Giovanni Inclusive Fez algumas sugestões Semana passada De que estaria levantando Uma pauta Junto ao prefeito Edson Magalhães Dá uma parte por favor Se possível Só para Eu acabei de receber agora Da assessoria jurídica Do qual eu mencionei Que estaria tratando Do assunto Acompanhando O tema Na verdade Foi levantado Já por algumas associações E entidades E o povo de Guarapari Nós estamos entrando Na briga e na causa Junto com eles E eles Na verdade Solicitaram Que nós Como vereadores Desse município Podéssemos estar encaminhando O ofício Ao DR E também A Secretaria Estadual de Transporte Para que nós possamos Manifestar publicamente Para o Estado Que nós também Temos interesse Nesse debate Nessa discussão Na próxima quinta-feira O Conselho Estadual De Transporte Intermunicipal Vai estar discutindo Esse problema Foi autorizado Que nós possamos Estar participando Dessa reunião Mas mais do que isso A orientação Que nós tivemos Das associações Até de Guarapari Da assessoria jurídica Que está cuidando do caso Que nós vereadores Pudéssemos estar fazendo Um ofício E protocolando No DR E na Secretaria de Transporte Ainda amanhã Antes da quinta-feira Para que fique claro Para o Governo do Estado De que Anchieta também É parte interessada Nesse processo Aí o ofício está aqui Eu vou passar Para todos os colegas Vereadores Estarem assinando No qual nós vamos Estar encaminhando Para o Diretor-Geral do DR Enio Bergoli E o Secretário de Transporte De Obras Públicas Do Governo do Estado O Paulo Rui Carnelli Para que esse Na verdade Na reunião de quinta-feira Do Conselho Tenha uma ciência De que, olha Nós defendemos Os mesmos interesses De que as associações De Guarapari Estão defendendo Obrigado, vereador Pela intervenção Quero te parabenizar Pela atitude E sou signatário Desse documento E Silvinho E Anchieta Sociedade Anchietense Conte com o apoio Desse vereador No que for preciso Nesse caso Dando continuidade Aqui às minhas palavras Essa semana Fui várias vezes cobrado Via redes sociais Via WhatsApp Sobre a questão Dos animais Nas ruas de Anchieta É um problema Que já acontece Há algum tempo Não é um problema Exclusivo dessa gestão É verdade Temos que falar Aqui a verdade Mas precisamos Achar uma solução Porque o animal Na rua Além da crueldade Que é Você deixar um animal Passando fome Tendo que revirar Às vezes lata de lixo Para poder se alimentar Ele é um problema De saúde pública Porque ele pode Transmitir doenças Um cavalo Por exemplo Infestado de carrapatos Se um carrapato Desse morde Uma pessoa Ele pode transmitir Uma febre maculosa É uma doença seríssima Com alto índice De letalidade Então é uma questão De saúde pública Me parece Procurando O setor responsável Da prefeitura Que havia um contrato Com uma empresa Que fazia o recolhimento Desses animais E devido A toda a crise Que não é novidade Para ninguém O município Ainda não conseguiu Estar renovando Esse contrato Ou estar Propondo Uma nova licitação Para contratar Uma empresa Para que possa Fazer O abrigo Desses animais Mas me parece Que Algumas pessoas Da sociedade Têm se movimentado No sentido De abrir as portas Para acolher Esses animais Com relação A cães e gatos Não é novidade Para ninguém Que nós temos Associação aqui Da Serena Da Meg E outros voluntários Que já vem fazendo Esse trabalho Há bastante tempo E com relação A cavalos agora Essa semana Eu fui procurado Pelo Erlin Que ofereceu A sua propriedade A propriedade de amigos Para estar abrigando Esses animais Só que nós temos Que fazer tudo Dentro do processo legal Porque a gente não pode O município Não pode simplesmente Ir lá E pegar o cavalo E doar Para um terceiro Sem que o proprietário Seja notificado Porque o proprietário Pode simplesmente Depois dizer Que o cavalo Foi roubado Nessa forma Andei estudando A legislação local Que trata sobre animais E a gente tem previsão E a gente tem previsão legal sim Aqui no código de posturas Através da lei 049 de 90 Em seus artigos 123, 124 Até o 129 Trata das medidas Referentes aos animais Então quer dizer Legalmente O caminho Está aqui O que eu acho É que esses prazos Aqui muitas vezes Que são aqui prescritos Eles podem Estar sendo No momento Para você conseguir Uma adoção Nesse ano é um pouco longos Então eu pedi Para que minha equipe Se debruçasse Sobre essa lei E se debruçasse Sobre a lei De posse responsável Do município De São Paulo Da cidade de São Paulo Que é referência Quando se trata Nesse tema De lei de posse responsável Para que a gente Esteja aqui propondo Talvez algumas medidas Algumas alterações Nessa lei aqui No código de postura Que tragam mais agilidade E ajudem o município A poder resolver De forma mais rápida Dessa situação Porque como disse Muitas vezes A pessoa quer adotar O animal Mas legalmente Ela tem dificuldade Então minha equipe Ela está se debruçando Sobre essa lei Sobre a lei De posse responsável Em breve a gente Pretende fazer Algumas propostas Aqui no sentido De modernizar A legislação Porque é uma lei De 1990 Então a gente Vai tentar Assim Modernizar Para dar mais celeridade Nessas questões Pois bem Para encerrar Então Eu gostaria De fazer eco Aqui as palavras Do vereador Beto Calimã Quando ele cobra Do executivo Já fiz essa cobrança Também Beto Um tempo atrás Aqui Numa sessão De que a gente Precisa rapidamente Definir Um nome Para a pasta De desenvolvimento Econômico Volto a dizer Que hoje Talvez A questão Do desenvolvimento Econômico Seja a principal Pauta Solicita ao senhor Vereador Que conclua as palavras Está bom? Sim senhor Presidente Mas talvez Essa hoje Seja a principal Pauta do município Nós não podemos Nesse momento Não ter um titular Na Secretaria De Desenvolvimento E uma equipe Capacitada Para estar buscando Alternativas Porque A cada dia Que passa A situação Do município Se agrava E a gente Precisa sim Apontar Alternativas E saídas São essas minhas palavras Agradeço a todos vocês Que Deus abençoe a todos E até semana que vem Obrigado Vereador Alexandre Pelas palavras Pela ordem Concedo agora A palavra Vereador Zé Maria Boa noite Boa noite senhor presidente Gostaria de cumprimentar A todos os meus colegas O cumprimento do nosso presidente Gostaria de cumprimentar A senhora Luciana Que sempre Nos acompanha aqui Assim Toda sessão E todas as quartas Nas nossas reuniões Bagdá Enfim Todo o público Que presente Mas hoje Eu gostaria De fazer um agradecimento Especial A todos Os meus colegas Robinho Teresinha Renato Alexandre Tasso Serginho Richard Beto Calimã E Kleber Pombo Porque passei Pelo momento difícil Há 40 dias atrás E vi que Às vezes A amizade É muito importante É importante Em qualquer cargo Público Nem que seja Prefeito Governador Deputado Senador A amizade É muito mais importante Quando você sabe Conquistar E vi meus colegas Vi alguns servidores Dessa casa No hospital de Anchieta Preocupado com o meu estado de saúde Porque eu tinha Passado por um momento difícil De infarto E Esse povo ficou doido Para poder Resolver meu problema Mas também Gostaria de agradecer Muito Assim De coração A todos os servidores Dessa casa Da Câmara de Vereadores De todos os Gabinetes De todo o pessoal Que trabalha Na cozinha Que Nas suas orações Por minha pessoa Para o meu restabelecimento Alguns Boa parte Estiveram lá em casa Me visitando Agradeço de coração A vocês Enfim Ao prefeito Fabrício Ao ex-prefeito Marquinho Ao ex-prefeito Moacir Moacir Entendeu Alguns Políticos Do estado Que eu nem sei Quem é Mas que tentaram Me ajudar Porque eu fiquei sabendo Depois Através das redes sociais Então Enfim Amizade Não se compra Se conquista E eu Com pouco tempo Que estou aqui Graças a Deus Aprendi Isso Com minha mãe A conquistar As amizades A gente Não agrada A todos Mas Pelo que eu vi Pela quantidade De gente Que estiveram Na minha casa Me visitando Pelas ligações Pelas mensagens De zap Pelas redes sociais Inclusive Aqueles que estão Me ouvindo Também Nas redes sociais Hoje Meu agradecimento Também A vocês E pela dedicação Principalmente Dos servidores Aqui da casa Que Senti assim Um grande carinho Tanto dos meus colegas Como servidores Dessa casa Em estar pedindo As orações Por mim E torcendo Pela minha volta O mais rápido possível Essa casa Fiquei 40 dias Afastado Fui pedido Para me afastar De algumas Atividades Principalmente Aqui do Microfone Porque mexe Um pouco O emocional Da gente Mas graças a Deus Estou aqui de volta Para juntos Conseguirmos Assim Dentro do momento Difícil Desse município Atravessarmos Com dificuldade Mas com conquista Devagarinho A gente vai Resolvendo Nossos problemas Gostaria também Aqui também De agradecer A minha família A minha família Também foi muito importante Principalmente A minha família Foi muito importante Nesse meu Restabelecimento Falaram que Às vezes Fala que às vezes O SUS É um Péssimo Atendimento Olha gente Tanto Onde eu estive Aqui no hospital Do Mepos Agradecer Toda a equipe Do hospital do Mepos Também O pessoal de Cachoeiro Foi muito bacana Comigo Depois fui fazer Meus exames E o pessoal Muito legal Então às vezes A forma Às vezes Que você chega É a forma Que você é recebido Às vezes A gente chega Meio bravo Em algum lugar E as portas Começam a se fechar Mas se você chegar Com um jeito Às vezes Você conquista Algumas coisas Que você acha Que é impossível De conquistar Enfim Me agradecer Principalmente A Deus Por ter me dado A oportunidade De estar aqui Com você de novo Porque O meu problema Não foi assim Muito simples Mas estou em tratamento Se Deus quiser Breve Estou livre Desse problema meu E as atividades Vão continuar Mais do que normais Aprenda o vapor Tá E Aqui se falou De algumas coisas Hoje Beto falou De desenvolvimento Alexandre Entendeu E a gente A gente fica Se perguntando A gente vai falando Vai cansando As pessoas Eu aprenar Aqui Vivia cheio Hoje não está mais Entendeu Porque vai desanimando A gente só Vem para cá Às vezes Para dar assim Olha gente Não tem jeito O negócio está feio O negócio está bravo Mas a gente Tem que buscar soluções Já vem falando Beto falou Alexandre falou A gente tem que buscar projetos Tivemos um evento Agora no final De semana Dos passos de Ancheta Que com todo respeito Às pessoas Que participaram Desse evento Mas nós Anchetes Não fomos bons Recepcionistas Nós Não estou tirando A minha Carapuça Não Nós deveríamos Ter assim Imbuído mais Na recepção Do povo Porque tinha gente De todo o país Tinha gente De Paraná Curitiba São Paulo Minas Rio de Janeiro E como disse Se a gente quer Fazer alguma coisa Para esse município Conseguir sair Do lugar onde se encontra Buscando alguns lugares Para poder Buscando algumas coisas Que uma passa Pelas questões turísticas No município De turismo no município Então numa dessas A gente tem que começar A poder acolher mais O turista Que estava aqui Que veio passear Teve um ônibus Se eu não me engano Um ônibus De Curitiba Do Paraná Que ficaram aí Uma semana No estado E vieram Até chegar aqui Na cidade Então quer dizer A gente tem que Se preparar melhor Para poder O turismo Desenvolver No município Não só o turismo E outras coisas mais Queria falar um pouquinho Das minhas indicações Que também são repetitivas E agradecer algumas Que já foram feitas Como a limpeza Da estrada do Belo Horizonte Lá lá graças a Deus Do certinho Belo Horizonte Goiember Falta uma parte Eu acharia Se não me engano De Santa Luzia de Monteiro Algumas questões De água Que foi resolvida Algumas indicações Que ele fez A gente agradece A Secretaria de Infraestrutura Na pessoa do Flávio Por ter nos atingido Mas tem muita Muita coisa Muito pedido Não só meu Do nosso colega Que precisa ser visto E ver o que é prioridade A gente tentar Resolver Da melhor forma possível Fiz aqui uma indicação Na comunidade De Belo Horizonte Que é a questão De postes De energia Foi feita Uma extensão De rede Na administração Passada E foi salteada Uma lâmpada Sim e uma não No poste Quer dizer Para poder Na época não tinha E hoje A comunidade Precisa Urgentemente Que esses braços De lâmpada Sejam colocados Em toda Em toda a comunidade Para resolver Tem um problema Sério também Em Belo Horizonte De internet Muito sério Entendeu Aqui ainda se pega Alguma coisa ainda Mas lá Quer dizer Quem está no interior Quem está no interior Precisa sim Para não ter que vir para cá Precisa de resolver Algumas coisas E se Deus quiser Essa semana A gente consegue resolver O problema da internet Na nossa comunidade Se não resolver totalmente Mas pelo menos Um bom paliativo A gente vai fazer Isso a comunidade junta As famílias Que lá Que lá precisam Da internet Estão tentando Resolver De forma Arrumando uma forma Entre a comunidade E a gente E alguns colegas Para podermos resolver Esse problema de internet Na comunidade Mas quando nós Tínhamos recursos No município Para fazer tantas coisas Não fizemos Temos ali Jabaquara Com as mediações De Jabaquara Pessoal do interior A maior parte Do interior Que está aqui Para o lado de cá São Mateus Jabaquara Pongal Baixo Pongal Simpatia Corrego da Prata O interiorzão É aqui O Belo Horizonte É o interior Mais próximo Do litoral Então quer dizer Esse povo E com razão Às vezes Você sabe Para fazer uma compra É Alfredo Chaves Alfredo Chaves Em Conha E Guaraparim Então quer dizer Se fizesse um balcão De negócio Ali em Jabaquara Seria assim Um meio De segurar as coisas Que o nosso município Tanto na parte Da agricultura Como na parte De construção civil Essas coisas mais Então é preciso assim Saímos do papel Urgentemente Saímos daquela coisa Que as coisas Então não vai dar certo No município Para poder tomarmos Alguma atitude E avançarmos Trazendo projeto Discutindo projeto Com a sociedade Levando para a comunidade Soluções Problemas Já sabe Que todo mundo Já sabe que tem Então precisamos Sentar e conversarmos Para acharmos solução Junto com a sociedade Porque as vezes Tem muita gente boa No município Com ideias boas Que as vezes Não quer ser servidor público Mas quer ter Assim a honra De participar Da administração Dando uma opinião E tem muita gente Que pode fazer isso No nosso município Tem muitas lideranças boas No nosso município No interior Aqui na cidade Que estão doidos Para contribuir Então é hora De reunirmos sim Para levarmos soluções Buscar soluções Junto com o povo Para passarmos Pela sacrística Que estamos passando Vereador Zé Maria Está com crédito na casa Pode concluir as palavras Está bom gente Mas assim É isso que eu estou falando É isso que a gente precisa Precisa urgentemente Urgentemente De fazermos alguma coisa Buscarmos recursos no Estado Montarmos projetos E sairmos na frente É montarmos projetos E sair para discutir com o Estado Sair para cobrar Do nosso deputado Nossos senadores Federais e estaduais Deputados federais e estaduais Se sairmos com um pedacinho De papel na mão Anotado na cadeia Do que eu vou pedir lá Chega lá O cara realmente Não vai Vai dar crédito Mas se você bota um projeto Embaixo do braço E saiba Para discutir isso Com o governo do Estado Uma secretaria Ou qualquer outra coisa Assim Com certeza Talvez a gente vai Vá Colher Frutos e resultado Obrigado a todos E fiquem com Deus Obrigado vereador Zé Maria Pela ordem Concedo agora A palavra ao vereador Renato Lourencini Senhor presidente Mesa diretora Colegas vereadores Quero cumprimentar De modo especial Aqui a presidente Da Câmara de Piúma Nossa amiga Bernadette Tem participado aqui Conosco De alguns eventos Vereador que acompanha Também a presidente O Eliezer Muito obrigado Pela presença de vocês Qualquer dia Vamos fazer isso também Presidente Já veio Já veio de Piúma Já veio de Guarapari Acho que a gente também Precisa ir até essas câmaras Também para conhecer Os vereadores E nos entrosar melhor Nessa luta Do desenvolvimento Aqui para a região Sul Do Estado Do Espírito Santo Quero cumprimentar O ex-vereador Carlinhos Obrigado pela presença E cumprimentar Durval Petri E assim cumprimentar A todos que estão aqui Presentes Quero também Um abraço A todos que nos ouvem Pela Rádio Sim Que nos assistem Pela TV Câmara Pelo Facebook Eu quero começar aqui Falando das minhas As minhas moções E também da minha indicação Nós fizemos uma indicação Ao prefeito Zé Maria Você Colocou bem aí Tem muita gente Que quer ajudar Começando pelo servidor público E eu fiz E eu fiz essa indicação Para instituir O serviço público Voluntário No âmbito da administração Pública municipal Nós estamos vivendo Um momento difícil E nós precisamos Nos reinventar E os servidores Têm demonstrado isso Bernadette Aqui em Anchieta A Secretaria de Saúde Os servidores da Secretaria de Saúde Que eu quero parabenizar A equipe Sentou para fazer Um planejamento E para ajudar A secretária E a administração A resolver Esse problema De recurso Essa questão De pessoal O atendimento Então assim Isso para nós É muito Importante Ver o servidor Também tomando parte Do problema E dando a sua solução Dando a sua proposta Dando a sua sugestão E essa lei Não é só Que a gente está indicando Lá para o Fabrício Não é só para o servidor Mas para todos os cidadãos De Anchieta Que quer ajudar Eu já ouvi gente dizendo Olha Pode deixar que eu vou lá Consertar o ar-condicionado Da prefeitura Eu posso fazer isso Mas a gente não tem A forma legal E aí a gente está Então encaminhando Ao prefeito Essa proposta Para que ele faça Essa lei Que mande para cá Para a gente aprovar Para que cada cidadão Do seu jeitinho Que sabe fazer Estou vendo aqui O Vinícius Lá da CDL Tem certeza Que tem várias ideias Tem gente boa Para ajudar As próprias associações É isso A gente precisa Se organizar E a administração Com certeza Vai aceitar Esse trabalho Essa ajuda Para a gente Poder tocar Esse município E sair dessa situação Zé Que você bem colocou As pessoas Querem ajudar E a administração Precisa ver Um caminho legal Para a gente Receber essa ajuda E através Dessa lei Essa lei Já existe Em vários municípios Aqui Nós também vimos Em São Paulo Essa lei Funciona muito bem E aqui Algumas pessoas Até podem dizer Poxa Mas tem tanto servidor Ou a prefeitura Por que fazer uma lei Para eu ser voluntário Mas De repente O que eu sei fazer Eu posso ajudar Posso contribuir E eu estou dizendo Isso porque Muitas pessoas Já procuraram E se colocaram A própria Marcia Que está aqui Já se colocou À disposição Lá no condomínio Dela De fazer o trabalho Ambiental Com o lixo Enfim Acho que a gente Precisa avançar Nisso Quero também destacar Os dois eventos Do final de semana O primeiro Congresso Da igreja Assembleia Lá em Mãimbá Ademeve Quero parabenizar O pastor Júnior Parabenizar Aquela igreja Pelo trabalho Que fizeram lá Nesse final de semana Eu estive lá No domingo No culto Às 19h30 Também o prefeito Estava presente E O pastor De Belo Horizonte Que veio fazer lá O culto Naquele dia Ele Ele fez Assim Algo especial Lá naquela comunidade E Eu saí de lá Muito feliz Porque vi o entrosamento E vi assim O desejo De querer o bem De fazer o bem Naquela comunidade Então quero parabenizar O pastor A igreja Pelo evento Também a igreja De Jabaquara Que pelo terceiro ano Sai de lá Com uma romaria Com pessoas de Anchieta De Jabaquara Limeira Pé do Morro As pessoas que moram lá Vem Todo ano Alexandre A notícia Dos pescadores Algo que lutaram Muito Mas que enfim Meio que ainda Provisório Ainda tem um ano Para definir Mas acho que é uma vitória Que os pescadores Possam voltar A pescarem Aquelas espécies Que estavam proibidas Então foi uma luta Muito grande A gente quer desejar E aos pescadores Que possam Agora juntos Com o ministério Junto com a secretaria De pesca Que possam fazer Esse trabalho De conscientização Também Eu falava aqui Não é porque Está liberado Que também a gente Pode pegar De qualquer jeito Pescar de qualquer jeito A gente precisa Ter um trabalho Também para a gente Poder ser sustentável E ter essas espécies Aqui No nosso litoral Também Parabenizar A Bapa Pelos passos De Anchieta Muita gente E eu acho que Assim Mais uma vez A Bapa Vem demonstrando O carinho E a responsabilidade Com essa caminhada Vi muitas pessoas Estava lá Viu Zé Maria No domingo Senti falta Assim De muitas pessoas Lá Recebendo as pessoas E vi muitas pessoas Encantadas Com toda A caminhada Com a nossa Nossa igreja Aqui Toda a história Do padre Anchieta Então fiquei muito feliz E acho que Assim Nós precisamos De fato Nos envolvemos Mais Mas a prefeitura Fez um convênio Com a Bapa Colocou A secretaria de turismo Moedinho Enfim Deu suporte É um evento Da Bapa Com apoio Principalmente Da prefeitura De Anchieta Quero também Parabenizar Associação Lá do campo No interior Quero também O primeiro grupo De comissionados Que foi Confirmado Aqui no mês passado Vai receber agora Até o final do mês O primeiro grupo Que foi aquele Todas aquelas questões De salários Os grupos Menores salários Os maiores salários Então a partir Agora Até o final desse mês Já está confirmado Viu Silvin O pagamento Do primeiro grupo E conforme o Fabrício O Diceu disse O secretário de fazenda O mês que vem O segundo grupo E assim se encerra Então Essa 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 dívida Com os comissionados Que é aí A rescisão Contratual Dos comissionados Então É isso que eu tenho Para falar hoje Quero agradecer A presença de cada um Uma parte Sim Só para Você estar fechando Eu esqueci de mencionar Eu acho Nós esquecemos Nós que usamos A palavra É de parabenizar Também a paróquia De Exeto Pelo belíssimo Tapete Que foi feito Ótimo Isso Isso Muito bem lembrado A paróquia toda Reunida Para celebrar Dia de Copos Cristo Só para finalizar Presidente Eu quero fazer um convite Especial A comunidade de Limeira Que quinta-feira Nós vamos estar lá Com o segundo gabinete itinerante Então vou estar na comunidade Vamos visitar Vamos conversar um pouquinho Sobre o nosso mandato Ouvir a população E quero convidar Os nobres colegas vereadores Quem quiser participar Quinta-feira Às 19 horas No auditório da escola Eu estarei lá Junto com a comunidade Para a gente fazer Essa Essa reunião Então Quero convidar a Limeira Mas deixar aberto Aí as pessoas Que querem participar Conosco Quinta-feira Às 19 horas Lá na escola Muito obrigado E boa noite a todos Obrigado vereador Renato Declinada a palavra Do vereador Kleber Pombo Conceda então a palavra Do vereador Professor Robinho Seletivo senhor presidente Estender meus cumprimentos A meus colegas vereadores Cumprimentar de forma calorosa A meus colegas vereadores De piúma A Bernadette Presidente da casa E Eliezer Também estender os cumprimentos Aos internautas Ouvintes da Rádio Sim Carlinhos Ex-vereador Vinícius Presidente da SCDL E o público aqui presente Inicio seu presidente Falando da reunião Que estivemos aqui hoje Ou melhor A apreciação de contas Com a secretária de saúde Ela Em sua explicação Fez várias abordagens E este Edil Preocupado Com Os servidores da saúde Aí eu também aproveito Para comentar Gutenberg Presidente da Dijone Nós fizemos O seguinte questionamento Em relação ao pagamento Do Pemac Nós sabemos que tem Pouco mais de 600 mil Na conta Do nosso município Para pagamento Dos servidores É um incentivo A esses servidores E ela Havia Cumprido aqui Ou melhor Havia prometido Que pagaria Entre junho e julho Mas devido A alguns contratempos Ela estendeu o prazo Até o final do ano E nós seguiremos Nessa cobrança Até porque Sabedor Sabedor do momento Que nós estamos vivendo Um dinheiro no bolso Do servidor Vai fazer muita diferença Também cobrei Em relação ao transporte Sanitário Porque entendemos Que hoje Nós temos Muitas dificuldades E a secretária Nos relatou Devido a situação Que Que se encontrava 40 carros Quebrados A citação Já está Já está Em andamento E esperamos O quanto antes Enquanto antes Essa situação Esteja resolvida Também Seu presidente Eu não poderia Deixar de mencionar Em relação Ao DT Da administração Esse DT Nós falamos Aqui no início De várias coisas Que esse Edil Discorda No momento Algumas pessoas Foram contra Hoje Nós temos Um grande número De pessoas Que ficavam Em primeiro lugar Que hoje Estão indeferidas Indeferidas Às vezes Por ter colocado Mais papel E essas pessoas Hoje Ficarão Desempregadas Se não Houver uma correção Também tem um fato Que nos chamou Muita atenção Se nós olharmos O cronograma Em nenhum momento Nós veremos lá A palavra chamada Quando é que ocorrerá Essa chamada E faço uma pergunta Para vocês Como Será Essa chamada Será que é Por telefone Telegrama Uma convocação Pelo site Da prefeitura Não há Menção No edital Em relação À chamada Então por isso Se algum Colega Souber Me explicar Como será Essa chamada Eu até Peço para que Explique para o povo Porque tem várias pessoas Que estão Ansiosas Como será Essa chamada Porque Temos que avaliar O seguinte Se for por telefone Imagine Eu ligar para alguém E essa pessoa Está no local Em que o telefone Não está funcionando Está fora de área E aí Essa pessoa Ficará Prejudicada E eu penso Que os próximos Editais Que sejam Mais claros Copiaram Um DT Um edital De um Outro município Conforme o secretário De administração Disse aqui E para mim Causou Um tremendo Rebuliço Se nós olharmos Para esse edital Veremos inúmeros Inúmeras dificuldades Aqui Hoje Quem fez o DT Às vezes não se atentou Ele pega É o melhor Ele vai para um local Ele pode trabalhar De manhã no local E de tarde em outro E se ele não aceitar Ele vai para o final Da fila Então ele não tem o direito De escolher O local Que ele quer ir trabalhar Então para que Os próximos Sejam bem pensados Ouça O interlocutor Ouça Quem está fazendo DT Ao longo desses anos Não é só chegar E colocar E impor Uma Uma ideia Então seu presidente Fica aqui Essa sugestão Que o senhor Possa estar sendo Interlocutor Dessa minha fala Desse Desse meu pedido Para que Coloque lá Como que será Essa chamada Até porque As pessoas Têm ligado Certamente Têm ligado Para o senhor Para outros vereadores E eu não vi No edital Não vi nenhuma Retificação Nesse sentido Também O que me chamou Muita atenção Nessa festividade Foi Algo que A transferência Da capital Para Anchieta Eu vi que estava Na programação Mas não vi Esse Esse Acontecimento Uma parte Pode ficar à vontade Uma parte O governador Está fazendo um tratamento É sabido De todos nós E naquele momento Naquele dia Ele não teve como vir Parece que o César Também estava em outra agenda Então Foi desmarcado De última hora Ah Então tudo bem Porque eu não vi Então eu fiquei Se me chamou a atenção Então são as minhas palavras E boa noite Muito obrigado Obrigado Vereador Professor Robinho Terminada a sua palavra Não havendo mais Oradores inscritos Eu gostaria apenas De ressaltar Mais uma vez A visita Dos vereadores De Piuma Desejar Que voltem Mais vezes Espero que tenham Se sentido Bem acolhidos Pela nossa câmara Aqui Agradecer também A presença De todos os senhores Pela ordem Pois não Gostaria de fazer O convite Ao primeiro festival De quadrilhas Do setor Apresentação do Senhor Em Itapeúna No dia 24 Sábado agora Às 8 horas Haverá show Com a Maria Do seu violão Às 9 horas A primeira quadrilha Às 10 horas A segunda quadrilha E 22h40 Show Com o Inácio Ferreira E amigos 23h30 Haverá outro forró Haverá fogueira E barraquinhos Com comidas típicas Ok Solicito então A senhora secretária Que faça a leitura Dos projetos constantes Na ordem do dia Desculpa Antes Faça a chamada Vereadores Vereador José Maria Presente Vereador Kleber Presente Vereador Beto Calimã Presente Vereador Robinho Presente Vereadora Terezinha Vereador Renato Presente Vereador Alexandre Presente Vereador Giovanni Presente Vereador Serginho Presente Vereador Otávio Presente Agora sim Seja feita a leitura Dos projetos constantes Da hora do dia Projeto em primeira discussão Projeto de lei Número 36 Barra 2017 Que institui O dia municipal Do ciclista No âmbito do município De Anchieta A ser comemorado No dia 1º de setembro E da outras providências O projeto É de autoria Do vereador Alexandre Assade E em segunda discussão Encontra-se os projetos De lei Substitutivo ao projeto De lei Número 08 Barra 2017 Que dispõe sobre a denominação Do plenarinho Da Câmara Municipal De Anchieta Denominando-se Plenarinho Pio Salarini O projeto É de autoria Do vereador Beto Calimã Também em segunda discussão O projeto De lei Número 31 Barra 2017 Que dispõe sobre Denominação De próprio público Denominando-se Casa do Cidadão Zeferino Justo Vitorassi O imóvel Hoje conhecido Como Casa do Cidadão Localizado Na Avenida Marechal Deodoro Da Fonseca Na esquina Da rua Desembargador Josias Soares No centro O projeto É de autoria Do vereador José Maria Simões Brandão Também Em segunda discussão O projeto De lei Número 34 Barra 2017 Que dispõe Sobre a denominação Do plenário Da Câmara Municipal De Anchieta Denominando-se Plenário Urias Simões Dos Santos O projeto É de autoria Dos vereadores Beto Calimã E Tasso Brunoro Somente esse Sem discussão Então está Aberta A discussão Dos projetos Em pauta Qual seja O projeto De lei Número 36 2017 De autoria Do vereador Alexandre Assade Que está Em primeira discussão Substitutivo Do projeto De lei Número 8 De autoria Do vereador Beto Calimã Projeto De lei Número 31 De 2017 E também Projeto De lei Número 34 De 2017 Que se encontram Em segunda discussão Está aberta Então a palavra Para os senhores Vereadores Que desejarem Se manifestar Acerca desses projetos Pela ordem Seu presidente Pois não Como proponente Do projeto Número 36 2017 Gostaria de estar Fazendo aqui Uma breve defesa Do projeto Esse projeto É que institui O dia do ciclista O esporte Qualquer que seja É um instrumento Libertador É um instrumento De bem-estar social É um instrumento De melhoria da saúde É um instrumento De melhoria Na qualidade de vida Nesse sentido É que viemos Propor A comemoração Dessa data No dia E a ideia Não é só Que essa lei Fique no papel A ideia É que no dia do ciclista E aproveitando Essa expansão Dessa atividade física Que aconteceu Nos últimos anos Pelo país A ideia É que nessa data Possamos estar realizando Aqui junto com a Secretaria de Turismo Junto com a Iniciativa privada Algum evento Junto com as Associações de ciclistas Temos aqui a Nativos Representado pelo nosso amigo Vinícius Que também é presidente Da CDL Que nessa data A gente possa estar fazendo Algum tipo de evento Festivo Com a temática do ciclista Lógico do ciclismo Mas trazendo visitantes Para dentro da cidade Trazendo recursos E eu acredito Que se a gente Conseguir Transformar essa data Em uma data tradicional Em que a gente Sempre tem um evento Voltado para atividade Ciclística No dia 1º de setembro A gente pode sim Nessa data Estar movimentando A economia Então Esses são os argumentos Que uso para defender Aqui a proposição Do projeto Muito obrigado Não havendo mais Pelo ordem Presidente Pois não Gostaria também De defender Um projeto de lei Sobre a casa Do cidadão Zeferino Justo Vitoras No começo Dessa gestão Aqui dessa casa Uma das primeiras Uma primeira Indicação que fiz Foi que O turismo A cultura Fizesse um levantamento Histórico Da política De Ancheta E então Quer dizer Vem uma resposta Para mim Que já tinha Alguma coisa Aqui Nessa casa De lei Do passado Mas Por incrível Que pareça Quando fiz Essa lei Homenageando O Zeferino Justo Vitoras Para colocar Na casa Do cidadão Com seu nome A gente Foi procurar Nos arquivos De prefeitura Só constava Que ele foi prefeito Mais nada Mais nada Então Quer dizer Aquilo que eu falei Naquela época A história Do município De Ancheta Não pode se perder A história Tem muitas coisas Não só A história É cultura E se você Perde a cultura Você perde a identidade E se você Perde a identidade Você O município Não consegue avançar Principalmente Na área De turismo Porque o turista Não vem só para a praia Não O turista Vem aqui Para ver O santuário José de Ancheta Que Algumas pessoas Às vezes Não compreendem Mas hoje Boa parte Vou ser bem sincero Boa parte Do São Rogério Com hoje Compreende Porque Esse momento Que nós passamos Aqui no município De Ancheta Com o santuário José de Ancheta Porque compreende Que O município Teve um homem Com a sua história Teve um homem Com a história Brilhante Não só Na nossa cidade Ele foi importante Para o Estado Do Espírito Santo Ele foi importante Para o país O cara que trouxe A primeira escola Para o nosso país Para São Paulo O cara que está escrito Lá no livro De aço Como os heróis Nacionais Nacional Então Nós temos que pegar isso E valorizar Entendeu Como eu falei Fala com algumas pessoas Tivemos algumas cidades Como Mariana Ouro Preto Santa Bárbara E a gente Viu muito pouco Se falar Que nem conhece Ancheta Quanto mais o santo José de Ancheta A cidade de Ancheta Ela é muito pouco divulgada Então a gente precisa De urgentemente De estar Alavancando O turismo De Ancheta Na história Na cultura E por isso Zeferino Esse projeto Que fiz Ao prefeito Zeferino Falecido prefeito Zeferino Para colocar Naquela Na casa cidadão Porque ele foi Referência Também Como administrador Nesse município Foi o cara Que trouxe a Samarco Para nós Hoje Ancheta É o que é Deve-se Ao prefeito Zeferino E o senhor Viterás Ao presidente Na época Pico Salarini Que teve a inteligência De dar Se eu não me engano 15 ou 20 anos De isenção de imposto A Samarco Para se instalar Aqui no nosso município Quer dizer Esse cara não pensou No momento político Dele não Ele pensou no futuro Do povo de Ancheta E é isso Que a gente tem que fazer A gente Está aqui Para o passagem Então a gente tem que Preparar o município Não para nós Administrarmos Mas sim Para o futuro Não para ficar Para a gente Fazer um monte De faixa Para a gente Não, não O que é isso A gente não quer isso A gente quer Que a gente Se aposentasse Referindo hoje Lembrado Aqui Porque eu era criança E via a forma Que ele trabalhava Eu era criança Com todas as dificuldades Que tinha esse município Ele conseguiu fazer Muita coisa nesse município Então, quer dizer A história Não pode ser Apagada A história Tem que ser Vivida Levantada A identidade Não pode A identidade Nosso município Não pode morrer Por isso Naquela época Eu pedi Um levantamento político Porque todos eles Tiveram seus momentos Aqui no nosso município Todos os políticos Passaram aqui Todos E todos Que vão passar daqui Para frente Vão ter sua história Então, por isso Que eu defendo Aos nobres colegas A votação Na próxima Se Deus quiser Na próxima sessão Pela aprovação Da Casa do Cidadão O Zé Ferino O Zé Ferino Justo Vitoraz Obrigado Pela ordem Pois não Homenagem mais que justa Vereador Zé Maria Lembrando que O ex-prefeito O Zé Ferino Foi o homem responsável Por trazer a Samarco Para o município de Anchieta Na época A Samarco Ela era Pleiteada Por vários municípios E o Zé Ferino Ele teve uma postura De líder Ele lutou E conseguiu trazer Essa empresa para cá E a partir desse momento Anchieta passou a ser outra Aos poucos É lógico Talvez ele mesmo Não tenha desfrutado Das benesses Tributárias e financeiras Que a Samarco Veio trazer para o município Mas não podemos esquecer Que ele foi O responsável Para trazer essa empresa Para o município Então é uma homenagem Mais do que justa Ao Zé Ferino E a toda a família Vitoraz Família mais que tradicional Aqui do município Parabéns Pela ordem Senhor presidente Eu vou aproveitar E parabenizar Ao colega Zé Maria Pela excelente E brilhante Iniciativa Porque nós Sabedores Da história De Anchieta Sabemos que Ele foi um homem Além do seu tempo Então gostaria De parabenizá-lo Pela iniciativa Obrigado Não havendo mais manifestação Então gostaria De também fazer um convite Aqui As famílias Tem três projetos Que estão em segunda discussão E que Permitindo Deus Estarão na pauta Da sessão Da próxima sessão Em votação A família De seu Pio Salarini Família de Seu Zeferino E também a família De seu Urias Simões Que vai Tem aqui um projeto De lei O 34 Que inclusive Eu assino junto Com o vereador Beto Calimã Para denominar o plenário Esse plenário Onde nós estamos aqui Homenageando Então são três figuras Que marcaram a época Que fizeram um trabalho Memorável E que agora A gente Tende aí uma homenagem A eles Então convidar essas famílias Para que possam estar Participando conosco Na próxima sessão Onde provavelmente Vão entrar em votação Esses projetos E não havendo mais Então manifestação Passamos aos projetos Que estão em votação Em votação Projeto de lei Número 30 Barra 2017 Que dispõe Sobre denominação De via pública Denominando de rua Antônio Carlos Ferrari A rua De denominação oficial Jofre Ferrari Que fica na avenida Beira Mar Na praia da Areia Preta Em Iriri Entre a rua Padre Anchieta E Demetrios Alberto Alpoim O projeto De autoria do vereador Giovanni Meneghelli Já está com parecer Favorável Da comissão de justiça Então em votação Projeto de lei Número 30 De 2017 De autoria do vereador Giovanni Meneghelli Já com parecer Favorável Da comissão de justiça Como vota o vereador Professor Robinho Favorável Como vota A vereadora Terezinha Mesadre Favorável Como vota O vereador Renato Lourencini Favorável Como vota O vereador Alexandre Assade Favorável Como vota O vereador Richard Costa Pela aprovação Como vota O vereador José Maria Favorável Como vota O vereador Cleber Pombo Favorável Como vota O vereador Beto Calimã Favorável Como vota O vereador Giovanni Favorável Como vota O vereador Serginho Favorável Projeto aprovado Também votação Projeto de lei Número 33 Barra 2017 Que dispõe Sobre denominação De via pública Denominando de rua Aníbal Faria A rua Sem designação Oficial Localizado no Bairro Benevente Anchieta Com início Na rua Da praça Conforme mapa Em anexo O projeto É de autor E do vereador Richard Ottonio Costa E também Já está Com parecer Favorável Da comissão De justiça Então em votação Projeto de lei Número 33 De 2017 De autoria Do vereador Richard Costa Já com os pareceres Favoráveis Das comissões Como vota O vereador Professor Robinho Favorável Como vota A vereadora Terezinha Mesadre Favorável Como vota O vereador Renato Lourencini Favorável Como vota O vereador Alexandre Favorável Como vota O vereador Richard Pela aprovação Como vota O vereador Zé Maria Favorável Como vota O vereador Cleber Pombo Favorável Como vota O vereador Beto Calimã Favorável Como vota O vereador Giovanni Meneghelli Favorável Como vota O vereador Serginho Favorável Projeto aprovado Também Votação Projeto de resolução Número 5 De 2017 Que institui No âmbito Da Câmara Municipal De Anchieta A semana Da consciência negra A ser realizada Anualmente Na semana Em que recair O dia 20 De novembro O projeto De autoria Dos vereadores Robson Matos Santos José Maria Simões Brandão Cleber Oliveira Da Silva Giovanni Meneghelli Alexandre Sade E Beto Calimã Esse projeto Está com os pareceres Favoráveis Das comissões Mas tem uma emenda Modificativa De autoria Da comissão De justiça Que diz Os parágrafos Os parágrafos Terceiro Quarto Quarto Quinto Do artigo Terceiro Do projeto De resolução Número 5 Barra 2017 Passarão a vigorar Com a seguinte redação Parágrafo Terceiro Será entregue Uma comenda Denominada Comenda Mestre Camilo Ao cidadão Que prestar Relevantes Serviços A comunidade Negra De Anchieta Promovendo A cultura Da igualdade Racial O respeito A diversidade Religiosa E o combate Ao racismo Ao preconceito E a discriminação Racial Parágrafo Quarto A escolha Do homenageado E demais formalidades Respeitará A legislação Referente As demais Comendas Entregues Pela Câmara Municipal De Anchieta Respeitadas As datas Fixadas Nessa resolução Entregues Pela Câmara Municipal De Anchieta Respeitadas As datas Fixadas Nesta Parágrafo Quinto Na semana Da consciência Negra A sessão Ordinária Ocorrerá Na terça-feira Das 18 Às 19 Horas E não haverá Hora destinada Aos oradores Plenário Ulisses Guimarães 24 de maio De 2017 De autoria Dos vereadores Que compõem A comissão De legislação Justiça E a redação Final Em votação A emenda modificativa Ao projeto De resolução Número 5 Como voto O vereador Professor Robinho Favorável Como voto O vereador A vereadora Terezinha Mesadre Favorável Como voto O vereador Renato Lourencini Favorável Como voto O vereador Alexandre Favorável Como voto O vereador Richard Pela aprovação Como voto O vereador José Maria Favorável Como voto O vereador Cleber Pombo Favorável Como voto O vereador Beto Calimã Favorável Como voto O vereador Giovanni Meneghelli Favorável Como voto O vereador Serginho Favorável Emenda modificativa Aprovada Em votação Agora então A resolução Número 5 De 2017 De autoria Dos vereadores Professor Robinho Zé Maria Cleber Pombo Giovanni Meneghelli Alexandre Alexandre Assade Beto Calimã Juntamente Com a sua Emenda modificativa Agora aprovada Como voto O vereador Professor Robinho Favorável Como vota A vereadora Terezinha Mesadre Favorável Como voto O vereador Renato Lourencini Favorável Como voto O vereador Alexandre Assade Favorável Como voto O vereador Richard Costa Pela aprovação Como voto O vereador José Maria Favorável Como voto O vereador Cleber Pombo Senhor presidente Meu voto É favorável Como voto O vereador Beto Calimã Favorável Como voto O vereador Giovanni Meneghelli Favorável Como voto O vereador Serginho Favorável Projeto aprovado Com redação final E não havendo Mais nada a tratar Declaro então Encerrada a presente sessão Agradecendo a todos Pela presença E convidando a todos Para a próxima Tenham todos Uma boa noite Tchau 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 Tchau